O Piauí S vai ter Fla-Flu pra chamar de seu no maior campeonato de futebol do estado. Nesta terça, dia 18, às 9h25 da noite, tem Fluminense e Flamengo. Tem mais uma rodada emocionante com transmissão ao vivo. De que lado da torcida você está? Campeonato Piauí S. Oferecimento. Paraíba, ano novo, tudo novo. Gelda, sua concessionária, Piat. Apoio. Piauí. Governo do estado.